É ele, é ele Montando um chá de bebê pro meu filho Mano, se até o Mike tem a placa de 10 milhões de inscritos do YouTube Isso aí é a minha força pra não desistir, mano Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo Porque hoje o negócio é o seguinte, mano Vocês sabem que eu, Mike da Silva Moraes Aqui no YouTube, conhecido como Mike021 Acabei de descobrir que eu sou pai E rapaziada, esse filho, ele não apareceu do nada, não Ele tipo assim The Good Doctor É uma criança que já tem história na minha vida Mesmo antes de ter chegado Tudo começou em fevereiro do ano passado Aonde eu conheci a Aline Essa menina aqui, ó Do vídeo, bonitona E mano, a gente se conheceu E acabou tendo um pequeno problema Neste momento aí Aonde a gente se conheceu O problema, a gente já sabe então o que que é, né E mano, a gente desconfiava que poderia ser meu Ou poderia ser de um rapaz que ela ficou na época E acabou namorando depois Então por isso, acabei descobrindo agora, né Tipo, a gente fez aí o exame de DNA esses dias atrás E agora que eu trouxe a notícia público, né Pra vocês, eu tava pensando assim A melhor forma de falar pra vocês Eu sei que assim, no começo Eu fiquei em choque Fiquei assustado Fiquei com bastante medo Mas agora Eu já me acostumei com a ideia E mano, eu tô até hoje Montando aqui Já tô planejando Já tô botando a mão na massa Pra fazer um chá de bebê Pro meu filho Hoje Isso mesmo Hoje E eu vou mostrar aqui pra vocês Como que tá indo O desenvolvimento disso aí Olha aqui, rapaziada Que coisinha mais linda Olha a coisinha mais linda Hoje é dia do chá de bebê do Coisa Linda Rapaziada, parece comigo Olha esse folhinho no queixo Olha esse folhinho no queixo E sapeca, viu Rapaziada Mini louco da cabeça júnior Olha esse aqui, mini 021 Porque, olha os pezinhos Não para Ele é imperativo E é igualzinho o pai Meu gostosão Gostosão Mano Que coisinha mais linda Abençoada de Deus, hein, rapaziada Olha o mini mic E hoje Eu tô montando aqui O chá de bebê dele Hoje Você vai ter uma festona, hein Sua festona, hein Hã? Festona aí Ele acabou de fazer Três meses, rapaziada E Ele fez bem no período aí Que a gente tava fazendo o DNA Não teve Aniversáriozinho pra ele Mas vai ter o chá de bebê Né? Vai ser o chá de bebê Mais Foda da cidade Você pode ter certeza Né? Louquinho da cabeça Olha a mãe ali A mãe rapitou A camiseta A mãe já é 021 Mas não tem como, mano Entrou pro time Entrou pro time Trouxe um pro time Entrou pro time, né? Gente, de verdade Esses negócios Que vocês estão pegando E falando assim Ah, Aruan Se você tivesse um filho Olha só Eu já sou De verdade Vamos entrar num consenso aqui Eu sou um cu Pra ficar com alguém, mano Cara, eu sou muito difícil Tipo assim Não é que eu sou difícil Mano Poucas pessoas Têm esse corpinho Amanhã é 069 Não, para com isso Não, mas agora falando sério Eu me relaciono com pouquíssimas pessoas Pra vocês terem uma noção Vamos lá Pra vocês terem uma noção Ano passado Ano passado Quantas pessoas vocês acham que eu fiquei no ano passado? Quantas pessoas? De verdade, de verdade De coração Ano passado quantas pessoas? No ano inteiro, tá? Oi, Guru Estou te assistindo pela TV No ano inteiro Estou falando de janeiro De 1 de janeiro Até 30 de dezembro Quantas pessoas vocês acham que eu fiquei? Ó, já tô adiantando pra vocês Gente, não passa de 10 Não passa de 10, tá? Não passa de 10 E um transante estourador de camisinha Cá, 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 cá Se louco, a camisinha do Mike Tem que ser da grossura de um pneu de caminhão Acho que 7 7 pessoas só, gente 7 pessoas Nossa, ficou com 7 pessoas Irmão, 12 meses 12 meses 7 pessoas não é muita gente não, gente É pouquinho Passa de 10 Não passa Não passa É porque, tipo assim Gente, eu não gosto de ficar com muita pessoa Eu não gosto de Ah, beija um aqui Beija outro ali Beija outro ali Beija outro Não gosto Eu sou Sou exclusivo Caralho, já é meia noite Eu sou exclusivo, mano E você tá ansiosa aí pro chá de bebê? Ah, eu tô ansiosa Eu falei pra galera aqui Que nós tá organizando tudo aqui Se vocês, ó Se vocês parar pra analisar aí Eu tenho certeza que você conhece umas amigas aí Eu mesmo conheço umas amigas aí Uns amigos aí Se duvidar, ficou 7 em um mês Com 7 pessoas em um mês Pô, vou começar aqui, né Acordamos cedo em seus balões Já tá quase tudo certo É, rapaziada Conseguimos tirar a Lene E o nenenzão mais fofo do mundo As pessoas que não te querem cacá Cacá, cacá, cacá Crazy do céu Cusão Você tem que ver o tanto de fora que eu dou, mano Tipo assim Eu não vou nas baladas Eu não vou nas festinhas pra ficar com alguém Eu vou pra curtir Já dei muito fora E continuo dando muito fora, menina Não é todo mundo que me pega, não Relaxa Olha a cara dele, rapaziada Olha a cara desse jovem Meu bagulho é curtir, mano Tô suave Tipo, o crescimento dele Eu quero ver na hora que ele começar a falar Eu já tive Já falei pra vocês Tu ficou 7 meses namorando e 5 meses solteiro Não Não, não, não Cara, eu já falei Eu já tive minhas épocas aí de piriguete, mano Já tive minhas épocas aí de moleque piranha Que já fui e peguei uma por dia Já peguei 7 numa semana Eu já não tô mais nessa época, filho Na hora que ele começar a falar Qual será que vai ser a primeira palavra, hein, mamãe? Mamãe Mamãe? Ou papai? Se for papai Ou ele vai falar alguma outra coisa Tipo, sei lá, tipo, me dá Ou sai O mamar, né? Mamar é uma palavra forte Jack, hein? Ele vai falar Cachorro É não, cachorro falando isso Cachorro está com muito ciúme, galera Sabe qual é a parada mesmo? É que eu me sinto sujo Essa que é a palavra certa Se eu vou, pego uma, pego outra E transo aqui, transo aqui, transo aqui Eu me sinto muito sujo, mano Eu pego e falo assim Porra, velho, sério Olha o que você se tornou, tá ligado? Aí eu não fico com muita mina, não, mano Então, tipo assim As mina que eu pego é todas selecionadas Ah, é bonita? Cara, nem precisa também ser bonita Mas, cara Realmente, tipo assim Eu pego e falo assim Caralho Essa aqui eu vou dar em cima Vambora Sério, Jack Ele está se sentindo Tipo assim Aí não está se achando gostosa Não é, mano Quando deserdado É que, mano É, o bagulho é simples Se eu quero uma menina Eu vou lá e pego Eu não sei você Ai, sobrou essa aqui Eu vou ficar Eu não Sobrou essa aqui Eu não vou ficar Eu vou ficar na minha Ai, mas aquela ali é bonitinha Mas se eu não quero Eu não vou pegar, porra Agora, se eu quero aquela ali Aí eu vou em cima Bagulho é assim comigo, mano Se você vive na miséria Olha a cara dele, rapaziada Aí perdão O deserdado da família Depois que chegou o Henryzinho aqui, ó Tipo, ó Que nem a minha prima aqui, ó A Deizinha tá aqui Com a cachorrinha dela Antes ela vinha em casa Caralho E ela ficava só brincando com o Jack, né Aí agora Tipo Jack, dá licença Desse jeito Né, o Jack Ele vai lembrar disso aí Ele vai te morder a canela Na hora que você menos esperar Henryzão Sério 25 Ô meu Deus Olha aqui Ai, dá vontade de morder Ele dá vontade de te morder Eu vou te morder Eu vou te morder Eu vou te morder Ele é muito pernita, rapaziada Não sei se vocês lembram Mas no primeiro vídeo dele Ele tava meio Assim Ele tinha acabado De tomar uma vacina Né Qual vacina que era, Lívia? Hoje eu não necessari Eu passo a lá no meu canal Ai, dá aquela reação Que tem o sudoeste 37 centímetros Eu acho que deve ser igual Quando a gente toma, né Tipo Meio uma moleza Assim, um negócio assim Mas agora Eu já tô bala, parceiro Bala No jeito Pro meu chá de bebê, hein Vai lá, então Ó, quem será que vai No meu chá de bebê hoje? Quem que eu vou fazer Amizade lá hoje? Será que Perdoado Vou andar de moto? Será que vou andar de carro? Ai, meu Deus Ainda não sabe, né Ó O negócio é o seguinte Olha aqui A zona Que virou, né Tipo Minha mãe Entrou no meio aqui Meus primos Meu pai também Ó o Jack 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 tá pra todo lado, hein Jack Ih, ele tá gravando de iPhone Nossa, o negócio aqui Tá doido, hein Doido e pouco Hã? Toda vez que eu vejo O pai do Mike, mano Eu lembro do comentário Eu acho que é da Bianca Não sei Da menina falando Que ele parece o Gru, mano Do meu malvado favorito É eu que fiquei zero Vocês que estavam estourando bexiga ali? Sou um cliente SLK Não? O negócio é o seguinte, rapaziada Eles vão terminar Não, mano, isso é muito exclusivo, porra Acho que de encher bexiga Não sei Eu preciso sair aqui agora Porque eu tenho que buscar Algumas coisas, né Pra levar Pra onde vai ser chá de bebê A Letícia Põe a Letícia Que falou, mano Primeiro aniversário do ano Que aniversário? Chá de bebê Aniversário, tia Tá louca? Minha mãe, ela é perdida Tá, é aniversário, né Exalem uma mulher bonita dessa aí Nem parece que Reaja Lua Mendes Pé Lua Mendes Não sei quem é Chamou o bebê de Jack Bixi, Maria Ai, me chamaram de Jack Eu não sou o Jack Eu sou o Henry O Henry O Henry E eu vou nesse traje aqui O que você achou? Tá bonito É, eu usei essa roupa Desde quando o Henry chegou até antes Hoje no chá de bebê dele Tem que ser essa roupa Tá certo Tem que ser essa roupa Não vai mudar o traje, não O Vini01 do chat da buia Mike e sua mãe é solteira A gente acabou de falar com o pai dele E a galera ainda não... Que isso Só esse ano você já pegou oito Que isso, paizão Não, esse ano eu só fiquei com uma E vocês sabem quem que é Descobriu de quem que é Essas roupas que você anda usando, né Galera, tem que descobrir Você tem que mostrar o dom dessas roupas Do Agostinho? Então Peguei lá do figurino da TV Alguém sabe aí Essa roupa é do Agostinho? Essa roupa, rapaziada Ainda vai um dia servir no Henry, hein Fala aí, Henry Hã? Olha a perna Galera, ele não para de mexer essa perna Uma coisa que eu estou ansioso para fazer Porque eu estou com medo É isso aqui, rapaziada Trocar a fralda desse gordinho aqui Pela primeira vez Como será que eu vou me sair nisso, hein? Você acha que eu vou me sair bem? Ah, tu é bem desenrolado Acho que vai dar certo Será? 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 Será que eu não vou ficar bem per... Quem que é aquela... Estou bem desenrolado Acho que vai dar certo Será? Quem que é aquela ali? Quem que é aquela ali no canto? Quem que é aquela lá no canto? Quem que é aquela lá no canto, chat? Hã? Quem que é aquela lá? Quem que é aquela ali olhando? Será? Será que eu não vou ficar bem perdido? Olha, rapaziada Ele não para, velho Ele não para Para trocar a fralda É tirar ela, limpar ele Ah, é a prima dele? Tá bom Se precisar, dar um banho nele E colocar de volta, né? É sem risco Ah, não deixa passar nada aqui Deve ser bem sim Só parece, né? É, o ruim é porque ele não para com as pernas, né? Aí dificulta um pouquinho Na hora de trocar Porque ele não para, né? Aí coloca o pé no cocô A mão no oio Parece que tem um motorzinho Debaixo dessa fralda Tem um motorzinho aí? Não? Ah, meu Deus do céu, ó Eu vou lá Já se encontra aí Para o chá de bebê, hein? Tchau, bebê Tchau, bebê perneta Até daqui a pouco Olá, rapaziada Olha ele, mano Cara, aquele dão para Ele puxou muito isso aí meu, hein? Insioso Meu Deus do céu Isso, não sei se Cara, olha os brinquedos Que o bebê tem ali Tem até um burrinho do Shrek Aqui em cima, ó Que mais que ele tem ali? É bom Ou se a gente fica com medo, né? Porque já pensou na hora Que ele começar a aprontar Do nada Uma criança dessa Sei lá, pega um carro E sai escondido pra rua Igual fazia Porque eu não sei se vocês sabem Mas quando eu tinha É doido, né? 15 anos Não, mano Ou até menos Minha mãe, ela saiu pra trabalhar Eu pegava o carro dela escondido Colocava três almofadas no banco Pra mim enxergar a rua Eu juro Três almofadas no banco E saia com o carro escondido, mano Olha o perigo, velho Olha o perigo Minha mãe já te contou dessa? Nunca contou Não sabia Sabia que um dia eu liguei pra ela Eu era criança Eu liguei pra ela Coloquei um som de alarme No computador Falei pra ela que o alarme do carro Tava tocando Que eu precisava da chave Pra fazer parar de tocar Só pra fugir Sim, daí ela desconfiou E ligou pra minha avó Minha avó falou que o telefone O que? Não Arua Quem você acha que é a mulher do Mike parece? Cirúrgico esse comentário hein guerreiro Cirúrgico hein Cirúrgico Eu virei pro lado Você já ganhou uma chupeta na boca aí ó Ai meu Deus Ó rapaziada Vamos lá Vamos começar A arrumar essas coisas aqui Porque se não Hoje não sai O chá de bebê E ó São exatamente aí 11 e 12 E eu marquei Ô mãe Deixa eu te perguntar Você sabe quem que parece essa mulher aqui? Ela não parece uma atriz famosa? Ninguém que você conheça? Não? Não Ah então tá bom Chá de bebê não é antes que nascer Continua assim mãe Continua assim Tá vendo? Minha mãe não sabe de nada E ó São exatamente aí 11 e 12 E eu marquei As uma Marquei as uma E agora é 11 e 12 Então Temos que correr contra o tempo Vai eu E meu primo ali Ele que me emprestou A camiseta Viu rapaziada? Ele que adora essas camisetas aí É o Jonas Falei pai Fala Gru Mano eu preciso de um WD mesmo ó Vai mal barulho Caranga Cara na hora que abrir esse portão Vai tá uma lua lá fora Meu Deus Ele vai falar de novo Do modo esporte Da Porsche Não sei o que Que é híbrida E não paga IPVA Carrega elétrico Fica vendo É agora Se liga no sol Que deve tá lá fora Ai meu Deus do céu Olha isso Hoje é dia Hoje é dia Porque o sol que tá Nossa Tá doendo até o meu olho Rapaziada Ele vai falar Vamos fazer o seguinte Ele vai falar Vamos começar aqui Ele vai falar As coisas Do chá de bebê E vai ser uma festona Se Deus quiser Rapaziada Já tu caí aqui no mercado Meu Deus do céu Tem uma tosse forte ali no canto É Mufato É meu primo aqui O dono da camiseta É Mufato É Mufato Laranjinha Água tônica Copo descartável Cara é legal Às vezes tipo assim Não é Mas eu levo muito de boa Tipo assim Cara pra mim é muito tranquilo Porque tem gente Que é muito personagem Por exemplo Que tá aqui Quando é ali fora Não é Mas mano Muitos de vocês aí Que me conhecem Que eu já troquei ideia Tirei foto Taquei uma palavrinha Tá ligado Vocês sabem que é a mesma coisa Então pra mim é de boa Que um suco né Jonas Pelo menos pra mim é suave Suco da confusão Aqui não é aqui Não é aqui Eu não faço ideia De onde que é Suco da confusão É no último Ela parece uma mina Isso 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 Ó Ó As fraldas aí Já pega três Então Já pega três Quanto? 129 e o quê? Ah, vai cagar, vai, ó Na Thumb, ó o AdSense Pô, mas tem diferença de fralda masculina pra feminina? Tá me tirando, né? Hã? Eu também, beijo pra você Não, lógico que não Será que não tem a ver? Ó, isso aqui já tem um bebezão Oi Ah, meu Deus do céu Rapaziada, montar um chá de bebê parece fácil Mas na prática não é tanto não, hein Tudo isso aqui, ó Pode ser de vocês, rapaziada Basta querer fazer um filho aí Não Tudo bem, né? Aí vocês podem vir aqui passar a roda Cara, pode ser uma dessa, Maguinha XG, ó XG, é Grande Daí vai estocando pro inverno, tá ligado? Pô, a fralda é aqui, rapaziada É Maluco O Zé Camisinha, hein? O Zé Camisinha É G ou XG? Ai, ai É G ou XG? É G pra frente Pode ser XG também Pode ser G Ah, não, 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 não Não vai pegar Pampers aí, não O que importa é de coração, entendeu? Vocês vão ver o jeito que vai estar lá, rapaziada Que eu vou contribuir pra eles Né? Pra eles aqui E pra quem vai também Vai ser open bar, mano Pra vocês terem uma ideia Tô ligado Vodka, refrigerante Essa Ruggs também é que vai Ruggs e Pampers De energético Vai ser uma loucura Esse chá de bebê aí Vai ficar pra história Tenho certeza Então, ó Da Pampers é muito caro Mas você acha que Aonde o filho do Mike vai cagar Não vai ser caro? Não Fechamos tudo aqui já Vamos sair aqui Vamos pagar E vamos lá pra onde vai ser o chá de bebê Vou mostrar pra vocês o lugar Vou mostrar pra vocês como é que vai ser E vocês comentam aí O que vocês estão achando Da elaboração desse chá de bebê aqui Aí, rapaziada Ó Estamos começando Chegamos aqui Tá ajeitando as coisas aqui ainda Né? Ainda vai chegar as coisas aí Da Furioso Da Refrico Já chegou da Zomo Aí, Chacrinha Ó, louco Tá, hein, rapaziada Bem bonito aqui, hein Eu já tô de óclão Eu já fui nessa chácara aí O chá é de bebê Mas quem toma o chá mesmo é todo mundo, né Com calor, hein Ó, tá até um barzinho aqui E aí? Ô, louco, paizão Bom Vamos mostrar aqui pra galera Que tá que tem O que vai ter nesse chá de bebê aqui, rapaziada Não é Itaipava, hein Entra na minha casa, por favor Dá like no vídeo Que agora ele é pai de família Por favor, entra Entra, entra na minha casa Por favor Ô, minha Nossa Senhora da Aparecida Dá like, pai de família Verdade Ó Nossa Senhora, mano Que coisa linda Meu Deus do céu Uma garrafa aqui Uns gelo Hum Eu tô Cheguei a salivar Eu tô salivando Tem 60 garrafas de vodka, mano Da Escoveniência Mas eu vou ver aqui certinho Que eu mostro pra vocês, ó O bicho vai pegar, hein, moço Você é doido, mano Ó Tô me arrependendo Devia ter feito Não ter feito live no sábado Devia ter ido lá Ai, 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 ai Tô zoando, tô zoando, tô zoando O pai, a A mãe zoando A organização de cima da hora Quem quer? Ah, foi o aniversário do Renato Não foi, não Não foi, não Não é a mesma chacada, não Mãe da criança, aí, ó Eu saberia Se ferrando Juntos com a minha prima E dá bem que eu achei um enchedor elétrico Ainda pensou se é no pulmão? Meu Deus Aí, rapaziada Tem uns docinhos aqui Foi, né, mano? E, ó Fazer o seguinte, mano Agora A gente vai pegar Vai começar a instalar O som ali, ó Toma Olha o sonzeiro Sonzeiro aí Vai maguinho Daquele jeito Vai ser Pancado o sonzinho aí Sonzinho aqui dele Toca pra caramba, mano Navarro O chá de bebê ali Não vai botar um bebê ali Numa bacia em banho-maria Chegou, já tá derrubando tudo Ó o Navarro Coisa linda Meu Deus Cheguei, cheguei, cheguei E aí Dupla mortífera aqui, ó Nossa senhora Essa dupla Olha o Rapaz, essa dupla Dá problema, hein É o Clay? A segurança é só contratar os dois, ó Quem é que bota, cara? Você tá maluco, paizão Fechou aqui, hein Fechou aqui, hein Ó Cássio trouxe o busão Vai vendo, rapaziada Que loucura, mano E, mano Bebe água aí, caramba Seus corno Precisa beber água Tá muito calor Olha aí Ó, busão, mano Rapaziada Fechou Que loucura, hein Ó Tem um palco ali dentro, ali, desmontado? Tem Dá pra montar Pior que tem mesmo? Você tá falando sério? Tá falando sério Não brinca serviço, não Tem tudo ali Ô, louco Olha, tem o som Tem as coisas aqui É só montar É muito cara a hora extra aí Pra tirar alguém que trabalha com você de casa? O presente do chá de bebê O presente do chá de bebê É isso O negócio é o seguinte Vou encerrar por aqui Vocês vão acompanhando No próximo vídeo No próximo vídeo Eu vou mostrar tudo em detalhes Vocês estão vendo que A gente tá começando a organizar tudo aqui Então, ainda Basicamente não iniciou Né? Não iniciou Iniciou um pouco atrasado Não tem problema Tá bem quente Perto do meio dia Tava difícil De fazer alguma coisa Então, vão acompanhando aí Que o próximo vídeo É o vídeo oficial Do chá de bebê aí Do meu filho Beleza? Se inscreve aí no canal Deixa o likeão Que ajuda a gente bastante E vou encerrando esse vídeo E vou encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado todo mundo E até o chá de bebê É nóis Valeu Reage ao Renato Ó, o negócio é o seguinte Eu tô aqui acompanhando também Aqui o... O... O paredão aqui do BBB A gente vai reagir agora Ao chá de bebê do Mike E depois a gente vai Pros caçadores de lenda Lá do Renato Vai Oi 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 Segundo informações aqui no meu ponto Já de picom Está no paredão Não 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 Não, mano Não Já de picom Vai sair, certeza Não vai Não vai Eu não deixo Não deixo Ó lá Fiz meu primeiro chá de bebê do meu filho E aí galera Beleza Dá o like Porque é pai de família Porque cês tão Seus loucos da cabeça Cês tão de boa Eu tô de boa Rapaziada Hoje Eu tô muito de boa Muito de boa Muito de boa mesmo Porque Hoje Eu tô aqui Iniciando O primeiro chá de bebê Que eu faço Na minha vida Hoje Eu tô Iniciando aqui O chá de bebê Do meu filho Que a cegonha Acabou de trazer pra mim A cegonha Acho que tava com a Das asas quebrada Porque ela chegou atrasada Mas não tem problema Eu sei que assim Eu tô muito feliz É isso Monstro Monstro E o dia de hoje Vai ser um dia Muito especial Por conta Do chá de bebê Que eu tô fazendo Aqui hoje Ó Quem acabou de chegar Aqui é a Bruna Bruna chegou Presente pro filho Papai do ano Que isso Que honra Olha E Dome Aranha Nossa Ah é Dome Aranha Curti É que você não viu A roupinha que eu comprei No estilo do papai Não Eu vou querer ver isso aí Esse aqui eu abro já agora Ou abro depois Depois né animal Bom Eu acho que eu vou abrir agora Vamos lá Ó Mike O Mike ele não faz as paradas sérias Ó Mike Porra Aí tá tirando né Dentro Que eu vou te apresentar O meu filho Vou te apresentar O meu filho Que ele tá lá dentro Tadinho Ele só tá morrendo de calor Porque hoje Tá muito quente Hoje tá muito calor Fala aí Você trouxe o busão Vai ter música ao vivo Vai ter música ao vivo Aí eu só Quero ver É só duvido É igual o Guaraná Agita Agita Tá gostosinho aqui Em Apucarana Tá 23 graus Por enquanto Tá gostosinho aqui Tá suportável Desde quando E acaba o gás depois Aí Não Desde quando Porque pra descer tudo que tem ali Vai um trampo do caramba Entendeu Não é tão fácil assim Aí você acha É Só quero ver Vamos ver então Rapidinho Rapidinho Bom Beleza então Olha a situação do bebezão Rapaziada Ô bebezão Você tá com calor pra caramba Olha ele Olha o que ele fez aqui Você arranhou Ficando calor Ô meu Deus do céu Ô louco Meu Deus Esse chá de bebê aqui Não é pra mim não Tá muito quente Negócio Meu Deus E aí o que você tá achando Tô achando um chá de bebê bem diferente Bem diferente né Ó Esse aqui é o vídeo oficial do chá de bebê Eu tô mostrando pra galera aqui Como é que tá E aí Vamos aguardar os convidados aí chegarem né Porque Tá bem quente hoje Tá organizando aqui tudo pra receber Todo mundo a melhor maneira Isso aí Olha lá O Henrique galera Ele tá morrendo de calor Não é aquele menino sapequinha Que vocês vêem no sofá lá Ele com calor Ele com fome Ele Ó Tá de olho Ele tá de cara fechada Ah Esse é o gordinho gostoso Ai meu Deus E ó Enquanto isso aqui Vou mostrar aqui pra vocês Vocês não prestam O que vai ter pra nós tomar Tá ligado Ó Mas de novo Isso aqui peguei lá na Ash Store Rapaziada Mano Tem várias góticas Um monte de gente E vou deixar Eita Pega Tô vendo tudo aqui Vou deixar o Instagram deles aqui Pra vocês seguirem Tem tanto aqui em Londrina Quanto lá em Balneário Camboriú Também tem várias lojas Vê no Instagram aí Que vocês vão ver Que provavelmente Eles estão bem perto aí de vocês aí Que estão nessas regiões Também vai rolar o narguzinho aqui Ô louco Narga aí ó Vai zumo E não posso esquecer aqui Dos sabores que a Furioso Mandou pra gente Rapaziada ó Furioso aí Melancia e morango Tem o sabor tradicional ali embaixo Tropical E tem um dos Que eu acho que é o melhor Ele foi o Coronado? Tanto dos novos Quanto dos antigos sabores aí Que é o Nossa Eu já vi Olha Não tô nem vendo mais o Mike Eu tô vendo já O que o garçom tá fazendo ali no cantinho Ó Já mandou uma rodela ali pra dentro Tô vendo ali Gin Furioso E lasca Acho que é o melhor aqui Tanto dos novos Quanto dos antigos sabores aí Que é o de manga Derrama Derrama Acho que esse de manga é bom? Bom né Derrama Derrama Aí ó Como que você chama? Derrama Luana Luana aí da equipe do Cartagena Também É da Cartagena? Ô aí é bom hein Desceu o pessoal aí do Cartagena Tá dando uma força E rapaziada Olha Que top Derrama Derrama Mano Mano Também tem as águia Eita, peguei, hein? Eu não aguento, mano. Bom, agora vamos esperar aí. Pessoal chegando. Boas-vindas aqui pra vocês, né? Pro nosso Chame Bebê Oficial. Salve, Bruno. Do meu filho em dias morais. Ô, louco! Productions, produções. Toma! E foi isso, gente. Deixa eu ver se eu conheço alguém aí. As homens. E que família feliz. Ai, que família bonita, mano. Que família bonita, mano. Aqui em Goianeta, 23 graus Celsius. Ai, que maravilha. Olha aí, rapaziada. Eu tenho várias coisinhas aqui, vários presentes. É muita fralda. Mano, aí sim, ó. Presentinho aqui do pessoal. Eu lembro que isso aqui é da Bruna. Isso aqui é dos meninos. Eu tenho até um chapéu. Cara, vou roubar esse chapéu pra mim, hein? Não sei não, hein? O que você achou desse chapéu aí? Olha o coronaví... Êêêê! Olha o Navarro. Achei elegante. Aham? Achei elegante. Legal? Vai combinar com você. Esses trajes novos aí que você tá usando. Olha lá do... Meu Deus do céu. É do... Nem fudendo que é do Woody do Toy Story. Que bonitinho, mano. É, cara. O que que vocês estão pensando? Coisa do Gabriel, né? Ah, mano. Isso aí, na verdade, o Gabriel comprou pra ele usar no Reveillon. Daí ele quis encontrar roupa. Imagina ele vestindo o Woody do Toy Story bonitinho, mano. É, então, mano, dá uma baladinha. Ele vai usar aquilo ali pra dançar uma música sertaneja. Aí não dá, mano. Acabou comigo. Tá ligado? Ó a vovózona aqui, ó. É. A vovózona ali, ó. Pra quem sabe, galera, é o cúmplice do Mike, tá? Sabia de tudo e não me falou. Toma. Toma. Cúmplice. Nunca soube de nada. Cúmplice. Coisa me ajudou a fazer, certo, né? É, então. É, vocês... Ó, Gustavo, amigo meu aí da escola, época da escola. O que você tá achando aí do chá de beber? Tô, cara, mano. Moleque é bonito, igual o pai, né? Bonitão. Moleque estilo, né, cara? Calma aí, paizinho. Calma aí, vamos devagar. Ó, rapaziada, tá no som aqui, ó. Eu puxei o fio. Desligou, cara. Puxei o fio pra gravar, velho. Desligou. Sem dólar em piedade. Não, já puxei logo o fio. Cara, isso aqui dá pra fazer uma bagunça, hein? O que que temos aqui? Pera aí. Não sei. Ó. Imagina. Fácil ideia. E o show? Cadê o show? O pessoal tá chegando. O pessoal tá chegando. E aí, coveiro? Rapaz, tá suando. Tá calor pra caramba, né? Mano, hoje o dia... Rapaziada, olha isso, mano. Que calor que tá. E temos aqui também a presença ilustre da Moreno Mildi. A Moreno Mildi. Moreno Mildi? Por que Moreno Mildi? E aí, Valéria? Tudo na paz? Tudo na paz. Tô esperando o show aqui do Cássio. O show? É, esse show aí, acho que... Não sei não, hein? Vai dar multa aí do contratante, hein? Não vai ter esse show, hein? Se a equipe ainda tá chegando pra montar, o show vai começar meia-noite, então. Bixi, Maria. Até montar. Mas eu não sabia que essa festa ia durar dois dias, não? Não é? O chá de beber do meu filho. Chá do quê? Mas peraí, deixa eu ouvir de novo. A gente vai HJ à tarde, HJ pode ser. Ai, mano, olha isso aqui. Ele não falou chá de beber. Olha o que ele falou. Olha o que ele falou. Mas eu não sabia que essa festa ia durar dois dias, não? Não é? O chá de beber do meu filho. Chá de beber. Não é chá de beber. Filho? Você acha que ia ser meia hora e ia acabar? Chá de beber. Você achou que ia ser um chá de beber calmo, né? Calmo? Mas é um chá de beber meio diferenciado, né, gente? Diferenciado. Tudo mais que meio diferenciado. Você acha que o papai do ano ia deixar quieto? Olha, o dia nem começou ainda. 4h35. Mas nem começou ainda. É 4h35. Nem começou? Tá de boa. Nem estamos na piscina ainda. Eu marquei a ruma com o pessoal, cheguei às três. Foi o BBB. Foi o BBB? Foi o BBB? Cheguei. Estou quase já fazendo um copo. O que aconteceu no BBB? Pai bendito amado. Control F5. Aonde? Aonde? Ah, vou ver depois. Pegando um stilingue também pra jogar esses bichos e pular nessa piscina. Só que eu não posso pular na piscina, você sabia? Por causa do cabelo. Por causa do cabelo. Não posso, por causa do cloro. E da última vez, no meu aniversário, eu tava louco pra entrar nessa piscina, mas tava frio. E agora, passa a juntar quente, né? Agora você vai fazer sorte pra entrar na piscina. Eu já não podia nem estar pegando sol. E tá um solzinho, rapaziada. Olha que piscina gostosa, mano. Olha o tamanho dessa piscina. Solzão. É, vocês podem. Se vocês quiserem, mas podem pular agora. Daqui a pouco. Daqui a pouco? Então tá, hein. Você pegou a roupa que você comprou pra ir pra balada, aí você decidiu ir em outra balada e deu pro meu filho a roupa? Pois é, ele tem que ir desde criancinha gostar do Pox. Cara, você não tem vergonha. Caramba, esse cara aqui em cima parece o Luguin, viado. Não parece, não? Ô, louco. Jade se livrou do paredão. É mesmo? Ah, que bom. Ó, ó. Olha lá. Olha o guerreiro. Parece o Luguin. Comprou um chapéuzinho, ô, Marco? Comprou um chapéuzinho pra ele ir pra balada, pro Arrocha? Ah, agora olhando o reto não parece mais, não. O chapéuzinho que deu pro meu filho. Ah, tá bom, né? Mas serviu em mim. Cria-te vergonha. Vê se tem cabimento isso aí. Não, esse não tem como, né? Pegou a roupinha dele. Essa menina eu conheço. Salve, Aruam. Aqui em Portugal estão seis graus e um frio do caramba. Que delícia. Tamo junto, mano. Salve, salve pra Portugal. Essa menina eu conheço. Ele. A roupa do Gabriel é do tamanho da roupa do bebê. A que eu trouxe é bonitinha. Você tem que ver depois. Eu ainda não abri. Eu acho que eu vou fazer um vídeo separado, porque como tem bastante coisa... Nada a ver com o Flex, não. Tem nada a ver com o Flex, porque é muito bonitinho. Eu já fui gravar e eu tive que puxar o fio do sol. Parece o Flex Power. Aí, se eu fazer isso toda hora, você expulsa do próprio chá de bebê do filho. Eu mesma vou te expulsar. É, exame. Você concorda? Mas antes que falem alguma coisa de mim com aquela lá, primeiro que ela é loira, você já sabe que não tem nada a ver comigo. Segundo, é com amigos aí. Você vai comprar roupa para sair para a balada, daí você vai e troca o traje e traga para o filho dos outros. Ah, eu acho que tem que ser uma coisa bonitinha, né? Cara, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais mão de vaca, né? Aproveitando do... Ai, caramba, mano. Vaikinho, Zega 21. Você viu, cara? Para se comigo. Migolzinho. Ele é lindo demais. Muito lindo. Não, peraí. Você viu, cara? Para se comigo. Migolzinho. Ele é lindo demais. Aí ele mentiu. Igualzinho. E ele é lindo? Não. Perdão. Não é. Nossa, mas para que essa falsidade, velho? Meu penis é pequeno. Não, falando do bebê, o bebê é bonito. Mas falando de mim... Não é errado isso aí, mano. Eu estava esperando alguma coisa, hein? Aí mentiu demais. Você sabe o que eu quero? Ahn? Não, não sei falar. É. O que vocês têm a dizer aí? Você sabe alguma coisa a declarar? Zadora, Charles... Da roupa? Wilson. Wilson. Mas aí, não compra mais roupa para sair. E desiste, velho. Você é crítico? Vai servir nele. Vai servir. Ó, James apareceu aí também. Ó, ó, ó. A Laura aqui. E aí, James? Mini 021, né, James? Já de fora. Pô, vai servir o poder fora, mano. Já? Já tem Instagram, né? Já dá pra... Ó, gostei do... Do... Do Nike Dunk dele. Já dá pra... É. Parabéns, mano. Obrigado, mano. E aí, Laura, o que você achou do meu filho? Lindo. Lindo? Só a Carla. Aí não dá. Ô, porra, Laura. Aí não dá, Laura. E aí, mano. Obrigado, mano. E aí, Laura, o que você achou do meu filho? Lindo. E aí, o chá, quem tomou foi a Aline. Lindo. Lindo. Só a Carla. Olha a minha. E aí, Navarro? Queijo bomzinho, né? Eu achei ele mais bonito que o C, Mike. Aí, Navarro, porra. É isso. É verdade mesmo. É isso, caralho. É verdade, né? É verdade. É, né? É, então. Porque eu ia falar pra vocês. As pessoas tivessem nascido parecido comigo na vida adulta. Não, não rola. Não rola, não rola. Com três meses chegar aparecendo comigo com 29... Esse aqui é o editor do Léo? É o editor do Léo, esse aqui? É o editor do Léo, esse aqui? Salve, Iago! Caramba. Eu queria abrir tudo aqueles negócios lá, mas acho que vai dar muito trabalho se fazer isso agora. Depois, né? Ah, demorou. Juntar tudo em casa e ver. Eu queria mesmo era entrar nessa piscina, galera. Entra. Senão eu não posso... Nossa, parece que... Mano, eu juro por Deus. Eu sei que, tipo assim, ele tá fazendo implante e tal, mas parece que uma pomba pegou e fez um monte de... Cagada aí em cima do cabelo dele. Já de cá, no paridão. É, mano. Vocês falam que sai, não sai, sai, não sai. Ó, mas de verdade, parece que uma pomba fez cocô aí em cima do cabelo dele. Fica lá. Vou botar até corrente por cima aqui. Fica mais agostinha. Fica agostinha rara. Então, e na hora que tiver bíblia, é só desabotuar uns três aqui. Fica assim, rapaziada, ó. Aí ficou ótimo. Ficou preso, rapaziada. Vou deixar aberto isso aqui, né? Ei, o que vocês acham desse novo estilo aqui, ó? Mais... Eu não aguento, né? Mais velho da lancha? Para, 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 mano. Assim tá mais velho da lancha? Ó, vai mais seu estilo agora. Mais velho da lancha, né? Não tá mais velho da lancha assim? Assassinando a moda? Meu Deus, eu tenho certeza... Eu tenho certeza que essa mensagem veio de um dos criadores aí da marca do Alacoste, né? Tá maravilhoso, né? Meu Deus do céu. É estilo único? É, estou de tênis... Estou com tênis da Adidas, com shorts da Puma. Puta que pariu, ele tá agredindo. A camiseta do Agostinho e a careca do Cabeça Branca. Falei. Vão demais, ó. É, você tá muito... É, você tá muito... É, eu tô louco, mano. Rapaziada, eu vou fazer o salto, mano. Salve a DMS. Vou encerrar esse vídeo aqui. Vocês deixem nos comentários o que vocês acharam aqui do início do chá de bebê. Olha a camiseta, mano. Meu Deus, eu acabei esquecendo ela assim. Provavelmente vai até de noite, mas eu já vou finalizar por aqui. Mas tem mais, ó. Porque eu não sei que rumo isso aqui pode tomar. Tem bastante gente pra chegar ainda. O dia hoje tá muito quente. Provavelmente vai ser agora aí. Pro final da tarde o pessoal começa a chegar aqui. Já assistimos. Já assistimos. O Tigas da Booyah mandou. O Mike de óculos parece o tigre dos cheetos. Pessoal também da Furioso. Refrigo. Ajudaram a gente aí. Né? Pessoal da Zona. O moto, o moto. Cartagena ali também, que tá no narguile, que tá ali cercando o drink pessoal. Pega eles lá no Instagram. E vou encerrando então. Talvez eu volte em breve com mais vídeos aqui do chá de bebê. Que vocês vão acompanhando aí, beleza? Vocês são muito malucos. Muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau.